Aloha, hermanos! Aloha! Olha que visumassa! Cachos de filhotes de bebezinhos ampulárias Mais as ampulárias e uma ampulária lá, degustando da couve Acabei de colocar couve no aquário Pode colocar, gente, elas amam Olha lá, a outra já está descendo, vocês estão vendo descendo lá? Olha lá, lá no canto, gente Olha lá, estão vendo? Os bebezinhos estão ali, né? Dois cachos, mais lá, ó Quatro cachos, gente Olha lá, ela descendo, gente Olha que maravilhoso, gente Deixa eu botar aqui mais pertinho para vocês darem uma olhada Olha aí, gente Olha lá Olha lá, gente Desgrudando do vidro Lá vai ela Lá vai ela, gente Ela está vindo para esse vidro, irmão Será que ela vai lá na couve? Vamos ver Dizem que eles amam, né? Dizem não, certeza que eles amam Eu dou espinafre Olha lá a boquinha, gente Olha lá a boquinha, gente Ah, é muito lindo, né? É muito lindo, né, mamãe? É, ampulárias amarelas, gente Eu falo ampulárias amarelas porque eu só tenho amarelas Olha lá, a outra é indo lá Estão vendo, gente? Olha isso, olha isso Todos vão lá na couve, aham? Eles amam, eles amam Dê verde, dê verde para as suas ampulárias Casco fica bonito Elas amam, gente Pode dar tranquilo, tá? Couve, aham? Olha lá, gente Olha lá, gente